Por que a nossa conta de luz está tão cara, hein? E essa bandeira vermelha que vem na conta aí é culpa de São Pedro? Ou é culpa dos nossos governantes que nas últimas décadas não investiram nem em geração, nem em transmissão de energia? Por que o Brasil, um país com tantos recursos hídricos, ainda sofre com apagão? Pois é, essas e outras questões vão ser respondidas no Bandeirantes Acontece, no quadro O Professor Dá o Recado. A gente vai conversar com o professor Dr. Douglas Santos, ele que é autor da coleção Geografia das Redes, O Mundo e Seus Lugares, da editora do Brasil. Vai estar com a gente no Bandeirantes Acontece, deste domingo, a partir das 10h15 da noite. Até lá, hein?